Ah, meus amigos, a Steam, um lugar lindo onde existem milhões de comunidades, milhares de jogos, várias e várias pessoas incríveis pra você conhecer. E claro, como eu poderia esquecer da grandissíssima lista de jogos de sexo 2D, 3D, Furry Pelado e etc. Olha que incrível! Eu tive a ideia de fazer esse vídeo depois de fazer esse post aqui, lá na aba comunidade do YouTube. E foi bem nesse momento, onde eu assinei o meu atestado de óbito. Porque na minha cabeça, o que ia acontecer era o seguinte, ia chegar uma rapaziada legal, a gente ia trocar ideia e ia ser radical. Só que vocês meio que pensaram em outra coisa, né? Seus filhos da p... A minha Steam lotou rapidão, em menos de uma hora eu já tinha aceito toda a rapaziada e já tinha lotado o perfil. E com isso, eu não podia aceitar mais nenhum pedido. Passou uma cota e eu fui ver as minhas notificações. E quando eu olhei pra elas, eu pude ver a representação do inferno na minha frente. Ah, e você não acredita? Não? Tudo bem, olha essa print da minha biblioteca da Steam. É só uma pequena parcela. Vocês goblinzinhos me enviaram muito jogo bomba. E com bomba, sim. Eu tô me referindo a vaginas 2D, caralhos 2D e lobos com seios exuberantes 2D. Vendo tudo isso, eu não sabia se eu era amado ou extremamente odiado. Provavelmente era a segunda opção. E pra piorar mais ainda a minha situação, pessoas que não tinham nenhum envolvimento com esse tipo de... ato, viam a seguinte notificação. Aham, Rafaia Host adicionou recentemente à coleção mais 12 jogos de hentai variados. De todos os tipos. Literalmente todos os tipos. Daí o pessoal olhava e já logo comentava algo como... Aí sim, faz bom proveito. E como que eu explico pra pessoa que isso não é de minha posse, eu não comprei isso. Eu juro por Deus. Se eu fosse tentar resolver a situação, ia ficar só mais esquisito pra mim. E tipo, muito mais estranho. E tem outra peça muito importante pra minha história envolvendo games hentai. Que é o homem maluqueta. E esse cabaí é, esse cabaí é maluco. Pra quem não conhece a fera, a besta enjaulada, maluqueta é um assistidor assíduo de Rafainha Fezes. E também, provavelmente, um homicida sanguinário. Um criminoso que deveria estar preso. Afinal de contas, mais ou menos 50% da minha biblioteca proibida para baixinhos foi cedida por ele. E por este fato, eu quero deixar este momento do vídeo só pra você, maluquetas. Eu te odeio. E essa daí é basicamente a minha parte da história envolvendo esses jogos. Só que tem uma parada sinistra. Uma coisa que eu não contei até o momento. Eu platinei um desses games. Mas calma aí, calma aí, gente, calma. Eu aqui platinei um hentai girl, só que eu posso explicar. Acontece que, normalmente, esses jogos têm umas mil conquistas. Literalmente. E todas essas conquistas podem ser destacadas. E meio que os devs dessa bomba de jogo sabem que as únicas formas de vender isso são duas. Número um, pra esquisito. E número dois, pra pessoas que querem enfeitar o perfil. Então meio que eles fazem as fotos dessas conquistas serem, na verdade, letras bonitinhas ou desenhos bonitinhos que serviriam justamente pra deixar um perfil na Steam muito mais bonito destacando esses troféus. E é por isso que eu tenho que dizer. Esses caras são gênios do marketing. Afinal, as vendas não mentem. Nem críticas da Steam, né? Extremamente positivas. Basicamente, todo perfil da Steam que você for forçar e tiver umas letrinhas bonitinhas e estilisadas, suspeite dessa pessoa. Porque provavelmente, ou este homem joga esses jogos com uma única mão ou ele quer ter letras fofinhas no seu perfil de homem na Steam. É preciso ser forte para vencer na vida. E mais forte ainda pra ter que aturar mais de 50 jogos de rentaio no seu perfil público da Steam. E outra parada muito bizarra que eu acabei percebendo nessa plataforma sinistra, vulgo Steam, é que presentear seus amigos com esse tipo de jogo virou uma cultura do lugar. Na vida real brasileira, a nossa cultura é basicamente reunir a família num churras de domingo, rapaziada de boa, comendo uma carninha, tomando um refrigerante Artemis geladinho delícia, ouvindo um Lúcio e Luciano. Atenção, tal nome acaba de ser inventado. Caso exista alguma dupla sertaneja com o mesmo nome, é mera coincidência. E já na Steam a cultura é outra. O papo é dar jogo de mulher pelada pra amigos. E agora, cara, você sabe que consegue ser mais maluco do que isso? Não! Deixa que eu te conto! Esse vídeo bomba que você tá vendo tá sendo patrocinado por eles mesmo. A UNITV, meu consagrado! Pra você que não conhece, relaxa que eu vou te apresentar aqui de uma forma bem simples. A UNITV é um aplicativo iradão que inclui mais de 280 mil conteúdos balas pra você assistir. Como filmes, séries, anime... Tem literalmente tudo pra você assistir. Até mesmo canais ao vivo. Bagulho sinistro! Ai, mas Safainha, veja bem, eu não tenho tempo pra ficar assistindo esses canais ao vivo, cara. É muito complicado, eu tenho uma rotina corre... Relaxa, amigão, porque a UNITV tem um sistema de playback. Então você não vai perder literalmente nada. E agora se liga aí, você que é otaku, mano, presta atenção no que esses mano tem no catálogo. Aqui tem Naruto, Hunter x Hunter, One Piece, Bleach, Jojo e mano, muito mais! Eu sei, tá? Eu sei que você se interessou. Então vê se não perde tempo e corre aí na descrição ou no comentário fixado pra baixar a UNITV. Agora sim, pode ficar com o vídeo. Vamos falar um pouquinho de variedade, porque se tem uma coisa que esse gênero de jogo tem na Steam, é variedade. E quando eu falo sobre isso, não pense que eu tô brincando, porque eu não tô. Eu tô falando muito sério. Eu vou pegar os mais variados que eu tenho aqui na minha biblioteca e vou citar pra vocês. Nós temos o incrível Rentar e Salvar a Austrália, Rio da Apocalipse, que é uma paródia de Resident Evil com... Ahm... Shrek? Shrek? Esse vídeo vai ser desmonetizado, eu não vou ganhar um centavo por ele. Além desses dois exemplos de jogo, a gente tem o Senhor Peludo e o Senhorita Peluda, que eu acho que eu não preciso explicar, o nome é auto-explicativo. É... Furry. E como esquecer do monstro do gote, Horny Pixels. And the Game Award goes to... Horny Pixels. E é um jogo onde você pode ver Pixels praticando do proibido. É literalmente só isso, alguém me mata, por favor, por que que isso tá na Steam? E como eu já falei, rapaziada, isso daqui é só na minha biblioteca. Só na mim! Na Steam, além de ter essas bizarrices, tem uma comunidade absurda dessas paradas. De jogos que uma galera realmente curte. Um hentai de lobo com história aparentemente é mais cativante do que alguns indies fodas por aí. E eu me pergunto uma coisa, como que isso funciona? Esses jogos não tem uma equipe de marketing, você não vê, sei lá, hentai princess sendo anunciado no YouTube. Afinal, isso é impossível. Ou seja, as pessoas realmente procuram por essas paradas. E nem vai imaginando que é só um pessoal querendo dar aquela trollada no amigo mandando um hentaizão pra ele, não. Porque, não ironicamente, tem sommelier de jogo hentai por aí. É, eu queria que isso fosse brincadeira. Olha algumas das análises. Não, 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 se liga, se liga nessas porra de... Observação. Todas essas análises foram recolhidas do jogo Furry Shades of Gay 2. Obrigado. Mr. Bombastic, com 4 horas de gameplay. História envolvente, personagens bem desenvolvidos, esplêndido gote. PS, ah, sim, sim, e fiz todos os finais. Me acabei com esse jogo. Observação, sou hétero. Tudo bem, tudo bem, Bombastic. Por que não acreditaríamos em você? Não tem motivo pra isso. Lobo vazio, com 33 horas de gameplay. Mano, pra mim já chega. Rapaziada, esse vídeo tá indo longe demais. Haha, histórias novas e divertidas. Gostei bastante também de ter continuado a história do lobo, coelho e urso. Principalmente pelas conquistas de urso. Adoro. Oh, oh. Também gostei das animações e artes. São ótimas e bem desenhadas. Ai, cara, como eu gosto do detalhe da veia pulsando. Mas alguns personagens ficam mudando a cor do olho. Eu não gostei disso. Recomendo bastante se curtir uns comics Furry. E passar um tempo no Candy Crush com berinjelas. Mano, por que? Mano, por que que eu sou assim, velho? Depois de ler essas duas análises, eu percebi uma coisa. Independente de quem você é, de onde você mora ou do quão boas são as pessoas que estão por sua volta. Sempre desconfie. O seu melhor amigo pode ser um usuário dos jogos hentai da Steam. O seu vizinho pode ter 100 horas de horny pixels. O mundo onde a gente vive não é mais seguro. Estamos todos em perigo e cercados por esquisitos. Sempre olhe pro lado com o olho aberto. E esse foi o vídeo, hein, gente? Que pedrada, hein? Eu não imaginava fazer mais um vídeo de hentai por aqui. Por que eu tô falando isso como se fosse algo recorrente no meu canal? Não é, tá? Não é. Se você gostou, por favor, considere deixar o seu like. Porque esse vídeo foi bem trabalhoso. Mas eu até que gostei de fazer ele. A arte da Thumbnail foi feita pelo meu mano, o João. E, mano, fala sério. Eu fico iradão, pode dizer. Se você gostou muito, se inscreve no canal. E, por que não, se torna membro aí. É só dois reais, baratinho. E você garante o seu nome no final do vídeo. Que nem agora. Muito obrigado, Crafts Bilinguido. Matheus Rocha. Meth Machado. Fini Flores. Zero Skunk. Goiaba2202. André Underline Chan. Frenese. Ayo Anthony. Gust9888. Gilton Felipe. Link PVP5059. John Ryan. Um cara que joga. Um cara pseudo-psicopata. Bom nome. Jimmy Corvo. Chito Z. LZZ. Felipe Gomes. Wellington Ferreira. Giant 2023 Gamer. E, por fim, Geraldo Gonçalves. Valeu demais, rapaziada, que apoia esse canal financeiramente. Vocês são fenomenais. De coração mesmo. E pra finalizar... Esse é o fim do meu ouvido. Afabele-se. Abra-fele-se. Se eu fiz esse áudio-posta. Áudio-posta. Yeah!